Boa tarde! Deixa eu parar a música aqui, hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, sexta-feira 13 hoje, cara! Olha que coisa, hoje é sexta-feira 13, né? E tá com medo aí? Ó, minha amiga Lauriane, tudo bem? Se a primeira aça entrar, hoje é sexta-feira 13, hein? Tem uma galera que tá com medo aí, eu tô achando. Tava escutando um som aqui, mas beleza, vamos aguardar aí só alguns segundos ou minutos, vamos pra nossa live diária. A galera que perdeu, os atrasildos, né? Que chegam aqui, chega praticamente quase terminando a live diária. Assiste depois, né? O restante, né? Não tem problemas com essa data, é? Pois é. Eu também não, né? Nem lembrava, eu lembrei agora, conectando aqui que é sexta-feira 13, na verdade. É, mas legal. E, bom, hoje pra quem for chegando aí, né? Quem for assistindo depois, a gente vai falar sobre o quê? Como ser encontrado pelas empresas, né? Que legal! A gente falou essa semana que, ontem, a gente debateu um tema, né? De você mapear 10 a 20 empresas, de fazer uma busca mais ativa. Aline, bem-vinda! Bem-vinda! E uma busca mais ativa, e hoje a gente vai falar do quê? De ser mais passivo, né? Que é o tradicional, é o que a maioria das pessoas fazem pra buscar um novo trabalho. E tudo bem. Na verdade, você tem que entender aquilo que funciona melhor pra você, né? O passivo, o ativo. O passivo, beleza. E você, Aline, como é que tá? O passivo, é óbvio, é você esperar as visitas, né? Chegar até o seu perfil, seja do LinkedIn, seja do site de vagas, seja, sei lá onde, né? Você vai buscar aí, dependendo do seu mercado, né? Você é frila, né? No site de freelancer, você tá esperando alguém lá solicitar um serviço, né? Pra você, pra você poder conversar e negociar aquilo. E funciona da mesma forma quem está buscando um novo trabalho, não é mesmo? Mas eu diria o seguinte, ó. E tem um cara chamado Richard Bolles, ele é um consultor de carreira, das antitiozão, show de bola. Ele tem um livro chamado What Color Is Your Parachute? Deixa eu pegar esse livro aqui, pera aí, ó. Pera, só um minutinho, ó. É esse aqui, ainda bem que eu não tô de bermuda hoje. Mas, ó, esse livro aqui, ó. Ah, meu é versão 2016, né? Vai empreter pra você, mas What Color Is Your Parachute? Já saiu a versão 2020 em inglês, tá? Infelizmente só tem inglês, mas é legal. E ele diz o seguinte, né? Que as regras do jogo mudaram, né? Então, hoje, todo mundo, enquanto fica só enviando o currículo, não funciona mais, né? Só enviar o currículo, não é verdade? A gente fica esperando, existe aquela expectativa, aquela falsa expectativa de ser chamado. E a gente, às vezes, é genérico, né? Genérico demais. E o genérico vai gerar objeção, você não é chamado. E, enfim, vão gerar frustrações ali pra você. E ele diz o seguinte, existe essa busca tradicional, sim, que é você preencher o perfil, enviar o currículo, procurar um trabalho, tá? Mas existe também a busca ativa, que a gente falou ontem, né? Um pouco mais sobre isso, de você encontrar as empresas. E esse é o melhor dos mundos, né? Tudo bem que dá trabalho, né? Tô falando aqui que é mais fácil, mas dá trabalho, obviamente. Vai fazer com que você saia da zona de conforto, vai fazer com que você fale com as pessoas, com que você conheça as pessoas. Show de bola? Essa dica, inclusive, até de livro aí, de literatura, pra você dar uma lida, que eu acho que é fantástico pra quem tá buscando, seja recolocação ou querendo mudar de carreira, tá bom? Tem na Amazon lá, tá? Vai lá na Amazon, baixa uma prévia do livro e vamos embora, tá? Mas beleza, hoje eu vou falar do quê? LinkedIn, eu vou falar de quais são os principais campos aqui que você precisa prestar atenção. Legal, Renato, vamos lá, vamos junto aqui, ó. Então, é o seguinte, eu vou falar dos principais campos, né? Pra você ser encontrado no LinkedIn. E, poxa, veja comigo uma coisa, você é encontrado no LinkedIn pelo quê? Palavras-chave, né? A pessoa não vai buscar o seu nome, mas sim pela palavra-chave, pela posição, talvez, que você ocupa. E não só a posição, obviamente, a ideia aqui é que você saia do genérico, né? O que eu quero dizer com genérico? Eu falei da foto na terça-feira, né? Não vou comentar mais da foto, mas eu falo... Rapidinho, vai, vamos dar uma pincelada na foto aqui do LinkedIn. A foto, ela precisa ser aderente ao dress code do seu dia-a-dia de trabalho, né? Ela precisa ser importante. Então, se você trabalha num banco e precisa engravatado, óbvio, a sua foto vai ter que ser com terno e gravata, por exemplo. Agora, se o seu foco é uma startup, quero trabalhar num ambiente mais escolado, cara, e a sua profissão não tem nada a ver com isso, como é que você vai tirar uma foto de terno e gravata de casamento, que é o que eu vejo muito, né? E lá no ambiente de trabalho, você é outro, trabalho de camiseta, assim, ou camisa, né? Enfim. Então, cuidado com a foto. A foto, ela é um componente muito importante do seu perfil. Poucos segundos ali, você começa a gerar uma credibilidade, uma reputação, né? E precisa acompanhar o dress code ali do seu dia-a-dia, tá bom? Pode ser um fundo neutro, como esse, assim, uma parede clara, peça pra alguém tirar uma foto sua, né? Não precisa ser nada profissional, nada tão produzido, tá? Uma boa iluminação, uma parede de fundo neutro, ótimo, do ombro pra cima, assim, show de bola. Não precisa mais do que isso, tá? Mas se você quiser contratar um profissional, também, ótimo, maravilha, não é tão caro. E é um capricho, né? Show. Então, essa é a foto. É o primeiro campo importante. O segundo campo muito importante é o título. E o título, eu vejo muito, algo muito genérico nesse título, né? das pessoas. O que eu quero dizer, existem muitos analistas de sistemas, analistas financeiros, analista de planejamento, analista de projeto, vamos pegar os analistas aqui, vai, só pra gente dar o exemplo. Beleza, tem milhares, se você olhar no LinkedIn e for pra busca ali, certo? Pode fazer. Você tem que fazer uma pesquisa de mercado, né? Pra entender como estão os outros perfis dos seus, talvez, competidores ali, que vão concorrer, talvez, a uma vaga, né, com você, pra você ter uma ideia, mas você vai ver que tem muita gente com o mesmo título e genérico. Então, você precisa se diferenciar por uma área de expertise que você tem. Vou dar um exemplo aqui do Reinaldo Silva, é um perfil que eu uso no meu curso aqui do LinkedIn. Então, ele é analista de sistemas e se você pesquisar lá na lista de sistemas, você vai ver que tem milhares de analistas de sistemas. E aqui, hoje, no título, eu já trago o foco dele. Ele conhece uma plataforma chamada .NET, conhece Cloud Computing e é a plataforma Azure e metodologias ágeis. Olha, já estou sendo mais específico. Por quê? Existem analistas de sistemas que trabalham com Java, Python, PHP, e lá, 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 e por aí vai. Eu já estou me colocando que eu trabalho com o ambiente Microsoft. Olha que coisa... Né? Então, assim, óbvio, eu vou afastar aquelas pessoas que querem contratar uma lista Java porque não é minha especialidade e estou chamando mais atenção direta do recrutador ou do empregador, né, que vai bater um papo comigo e ele vai ver, ah, legal, eu quero um cara que seja do mundo Microsoft, .NET, por exemplo, tá? Então, é isso que você vai fazer. Você vai se colocar. Talvez você entenda o seguinte, ó, você conhece alguma coisa, você pode ser especialista em uma coisa aí, uma tecnologia, uma ferramenta, uma metodologia. coloque aí esse diferencial. Tenho certeza que isso, óbvio, né, aquilo que eu falei, se não tem tanta demanda de mercado, talvez você seja menos buscado, né, pelos recrutadores, mas você ganha o quê? Qualidade aqui. E qualidade é importante. Se você não tem qualidade no seu perfil, não, ele não é um perfil de qualidade, é genérico, com falta de informação, a galera vai embora. Tá bom? Então, o título é muito importante. Faça isso, faça essa alteração hoje já. Coloca lá, analista de sistemas, sei lá, analista de sistemas, ó. Coloca lá a sua posição, função que o mercado conhece, né, e coloca alguma especialidade que você tem ali, naquilo que você é bom, naquilo que você faz e talvez tenha demanda de mercado, tá? Se você quiser acessar esse perfil lá no LinkedIn, ó, é... Pesquisa lá, Reinaldo Silva. Você vai ver minha foto sem barba, com óculos diferente, mas sou eu ali, tá? Eu sou o próprio Reinaldo Silva, né, apesar que sou o Reinaldo Gandelini. Mas, enfim, eu sou o avatar aqui desse curso. Vai lá, dá uma olhadinha nesse perfil pra você ver o que eu tô falando. Eu não consigo compartilhar minha tela aqui com você, né, mas vai lá, depois, tá? Depois, fica aí, ó. Tem mais coisa pra eu falar. Então, a foto a gente já falou, o título a gente já falou, agora a gente tem que falar do quê? Do campo sobre, o resumo, né, o antigo resumo. E esse campo, muita gente tem dúvida do que escrever, não é mesmo? Tem gente que fala, cara, será que eu dou Ctrl-C, Ctrl-V do meu currículo ali naquela parte de resumo das qualificações? O que que eu escrevo nesse... Deixa em branco? Não sei o que escrever e deixa em branco. Tá errado. Se deixar em branco, tá perdendo... Tá perdendo. Já falo direto e reto aqui pra você. O campo sobre, ele é muito importante. É um dos campos aí mais importantes. A foto, o título, o resumo, o sobre, são os primeiros impactos ali que uma pessoa tá entrando no seu perfil e vai ver. Então, você não pode deixar de lado o campo sobre. Tá bom. O que que eu escrevo, então, Reinaldo? Faço Ctrl-C, Ctrl-V, você pode fazer o que você quiser, não tem certo ou errado. Mas eu vou te falar uma coisa aqui, uma recomendação que você pode fazer. Então, coloque já direto, seja mais direto ao ponto. Quantos anos de mercado você tem? Quantos anos de atividade? qual atuação você tem naquela posição? Olha que legal. Já fala, já traz as descredibilidade pra você. Tudo bem se você tem pouca experiência naquela posição, não tem problema também. Talvez a sua, você tá mirando uma vaga mais júnior mesmo, né? Dependendo do tempo de experiência. E tudo bem, você tem que ser específico. E você tem que entender, obviamente, o seu objetivo. O seu objetivo precisa ser específico, né? Que tá lá no título. Beleza? Vai colocar as tecnologias, ferramentas, enfim, são palavrinhas-chave. É como você é encontrado ali no LinkedIn. Então, você vai trabalhar bem essas palavras, né? Sei lá, vou dar um exemplo aqui, ó, do analista de sistemas. Então, ele conhece plataforma .NET, C Sharp, né? AspNet, MVC, todas essas palavras que talvez muita gente não entenda são jagões lá da área de tecnologia, da parte de desenvolvimento, tá? Então, olha lá, JavaScript, HTML, SQL Server, Oracle, da mesma forma tem para o seu mercado aí, tá? Que só o seu mercado conhece e você é encontrado por elas. Então, eu falo assim, use bem essas palavras, tá? Então, coloque já seja direto. O que mais que você pode trazer aqui? Traga a sua experiência, traga uma realização, pontos fortes ali, poxa, do que eu entreguei que gerou valor para o meu cliente, o que eu entreguei que gerou valor para o departamento, que gerou valor, sei lá, para alguém ali na sua empresa, cliente normalmente, né? Então, coloque essa realização. Como que você estrutura um parágrafo de realização para mostrar suas competências? Você vai responder basicamente três perguntas. Primeira pergunta, qual era o problema, a necessidade, né? Segunda pergunta que você responde, qual, qual, são, foram as suas atividades ali que você desempenhou para resolver aquele problema? E o terceiro ponto, quais foram os resultados que você colheu? Então, dessa forma, respondendo essas três perguntas, você consegue estruturar um parágrafo, tá legal? Tem um exemplo lá no perfil, tá galera? Mas eu quero que você tenha consciência aqui disso, porque isso é importante, isso que vai trazer o diferencial no seu perfil LinkedIn, tá bom? E ser encontrado pelas grandes empresas ou pelos recrutadores e headhunters. Show de bola? Ótimo, depois você pode fazer uma chamada para ação, colocar seus contatos, enfim, e-mail, telefone, Skype e tudo mais, tá? Depois, outro campo que é muito importante, que são as experiências para a gente fechar aqui hoje. E o que que conta aqui? As suas últimas três experiências são mais importantes, beleza, o resto você vai colocar cronologicamente, não tem problema algum, mas as três últimas são as mais importantes, é o que vai dar mais peso ali na busca do seu LinkedIn, tá bom? Então vai colocar o título, ó, lembra o seguinte, o título não é o que está na carteira de trabalho, pelo amor de Deus, porque tem empresas que ao invés de colocar na lista de alguma coisa, coloca, analisa, sei lá, coloca um outro nome nada a ver, que o mercado nem conhece, né? Então, então, cuidado com isso, você tem que colocar um nome, um nome de um papel, de uma função que faça sentido para o seu mercado, tá? E não o que está na sua carteira de trabalho, beleza? E vai colocar assim ali o que você, nesse título, além da função, né, que você desempenhava, vai colocar também as tecnologias, as metodologias, sei lá, frameworks que você conhece a especialista. Show de bola? E ali, o que você vai fazer? Vai colocar empresa, vai associar empresa, depois que você associou a empresa, o que você vai fazer? Vai colocar o nome, o que ela faz, o que essa empresa faz, né? Então, vai falar em um parágrafo ali o que ela faz, às vezes ela não é conhecida. Então, coloque em um parágrafo o que ela faz, às vezes ela faz o que? Está na área de varejo, de moda, e é um nome desconhecido para muita gente, né? Então, ali você já se posiciona o que? Que tem experiência dentro daquele mercado. Lembre-se, você, a cada linha que você escreve no seu perfil, você tem que matar a objeção de quem vai te contratar. É a objeção, você está matando a objeção, você está tirando as dúvidas ali. E, claro, óbvio, a pessoa achou você interessante, vai te chamar para uma conversa, tá bom? Bom, depois que colocou o parágrafo, né? Do que é a empresa, vai colocar o que? As suas responsabilidades, atividades que você fez ali naquela posição, as principais, obviamente, né? E que tem a ver com o objetivo que você está buscando. Show de bola? Ali, obviamente, quem é mais técnico vai colocar, óbvio, é claro, né? Coisas mais técnicas no perfil. Quem está mais numa posição mais gerencial vai colocar, eu recomendo até colocar mais realizações ali, né? O que você fez como gestor ali para melhorar o departamento, para desenvolver o time, os seus liderados, poxa, alguma coisa você fez ali e que possa ser de muito valor para quem? Para quem for te contratar. Maravilha? Então, coloca também uma realização ali que é muito importante. de novo, acessa lá o perfil do Reinaldo Silva lá no LinkedIn. LinkedIn.com barra in, né? Iene barra Reinaldo Silva Analista. Esse é o exemplo aqui que eu estou falando, o exemplo do curso que eu tenho sobre LinkedIn, tá? Então, você consegue já capturar muitas coisas ali nesse exemplo de perfil. Show de bola? Então, esses são os quatro campos mais importantes ali do LinkedIn que você precisa começar a prestar atenção. Cuidado, eu sei que o mais difícil ali é o resumo, né? O resumo, preste bem atenção que você vai colocar sempre, sempre, sempre coloque coisas que estão direcionadas ao seu objetivo, à sua busca. Maravilha? Vamos ver, quem é sobrevivente aqui tiver alguma dúvida sobre LinkedIn, sobre como ser encontrado pelas empresas, por favor, pergunte. Vamos lá, agora é a hora dos questions and answers, né? Então, vamos lá. Se alguém tiver, se alguém quiser se pronunciar aí, fica à vontade. Só enquanto alguém escreve ou tem alguma dúvida, a indicação de leitura de hoje é esse livro aqui, ó. Esse livro é bacana, What Color Is Your Parachute? Se você fala inglês ou lê inglês, já força-se aprender inglês. Tem na Amazon a versão já mais recente, que é a versão 2020, atualizada, né? O Richard Bolles, ele é um cara, puxa, renomado, né? Nessa área de carreira e tudo mais. Ele tem 45 anos de experiência e é um livro bem interessante aqui, principalmente se você não está buscando só um trabalho, né? Procura mais do que um trabalho e do que um trabalho por salário, né? Eu recomendo fortemente esse livro aqui pra você, tá bom? Legal, Fefa! Obrigado! Se você tem alguma dúvida, fica à vontade aqui. Vamos ficar mais dois minutinhos aqui ou vamos pro hashtag sextou, né? Esse é outro lance que eu vou fazer uma live falando hashtag sextou. Por quê? Minha missão aqui é fazer com que você sinta prazer ou resgate o prazer no seu dia a dia de trabalho, tá bom? Seja, obviamente, fazendo o que você faz hoje ou, claro, numa mudança aí de carreira, né? A gente precisa alinhar isso. Eu sei, dá trabalho, é complexo, é subjetivo muitas vezes, né? A mudança, eu passei por essa transição. Quem acompanhou minhas lives lá no YouTube, ó, não esquecendo também, ó, todas as quartas-feiras live no YouTube, live densa de mais de uma hora de conteúdo. Eu já fiz duas, né? Uma agora, quarta-feira que passou e uma outra antes pra falar da base. Quarta-feira agora eu falei de quem quer mudar de carreira realmente. Falei dos cinco passos ali, um plano pra você estruturar e passei exercício já lá pra você sair fazendo hoje, caso não tenha assistido, tá? Vá no meu perfil aqui e clica no link do vídeo do YouTube, tá lá, beleza? E todo dia nós temos o nosso encontro aqui. Show de bola, ó, se você tem algum amigo, conhece algum amigo que precisa dessa informação, desse conteúdo, por favor, clica aqui nesse ícone aviãozinho também, compartilha com ele essa live pra ele assistir depois. Eu agradeço, obviamente, né, por estar, por você estar ajudando a minha mensagem mais longe e também eu acredito que ele ficará agradecido por receber esse conteúdo. Maravilha, pessoal! Então é isso aí. É bom estar aqui com vocês e vamos juntos nessa, tá? Segunda-feira a gente tá de volta aqui. Espero vocês às 13 horas, sempre às 13 horas, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelente final de semana pra vocês. Vamos lá!